Aqui no Snickers.br, já falamos sobre como a cultura sneaker e a política se cruzam o tempo todo. No mundo da moda, essa conexão também é forte e explorada, mas é a sul-coreana PAF que tem dado uma nova cara a essa relação. Bora conhecer mais sobre ela e a sua primeira colaboração com a ONU? Bora! Salve, galera! Tudo certo? Esse aqui é o canal do Snickers.br aqui no YouTube. Caso você não conheça o Snickers.br, nós falamos sobre tênis, sobre cultura sneaker, que é tudo aquilo que envolve esse universo que a gente tanto gosta. Caso você não me conheça, eu sou o Guilherme. Eu sou a Camila. E, bom, era uma das novas integrantes aí do time, né? Já apareceu no nosso podcast, no PEDCAST, agora no penúltimo episódio, se eu não me engano. Então é alguém que você vai ver cada vez mais por aqui. E se você quiser também nos ver em outros lugares, procure o Snickers.br lá no Instagram, no Twitter, agora oficialmente X, né? X. Estamos também presentes até lá no LinkedIn, em vários lugares. Então, você que gosta de cultura sneaker, quem gosta de tênis, gosta de acompanhar o que a gente faz, procure-nos por lá. E, bom, pra falar desse vídeo aqui, a gente tem que falar do Dong Jun Lin, que é o nome à frente da Post Archive Faction, ou apenas PATH, ou PATH. Uma marca fundada na Coreia do Sul há não muito tempo atrás, mais ou menos lá em 2018, oficialmente, e que possui um conceito bem interessante, aplicado principalmente com muita tecnologia e muito estudo. Dois tênis saíram da parceria com a Suíça ON, que tá dentro dessas caixas, que a gente vai abrir agorinha. Então, vamos lá. Estamos de volta com os dois modelos. No mundo todo, os aspectos políticos conhecidos como centro, esquerda e direita, são aplicados mesmo que possam ter diferenças de acordo com a concepção de cada pessoa ou grupo. Pra PATH, as visões conservadoras, revolucionárias e até mesmo as isentonas existem também na hora de criar uma peça de roupa. E é por isso que a PATH trabalhou com o conceito de left, center e right, onde um determinado tipo de peça é construído de três formas diferentes, pra atender gostos diferentes em ocasiões diferentes, e criar um arquivo de peças icônicas e utilizáveis em qualquer momento do presente ou do futuro. É isso. E em parceria com a ON, uma marca suíça que aparece cada vez mais aqui no nosso canal e também nos pés de muita gente, foi criada uma coleção que conta com algumas roupas e é claro que também com dois tênis, que são esses aqui, né? O mesmo modelo em duas cores diferentes. E o modelo escolhido foi o Cloud Monster 2, que ele teve o seu cabidal redesenhado, com base nesse DNA, nesse conceito da PATH, e também em influências que passam até mesmo pelo curso do rio Limat. Acho que é Limat que fala. Que é um rio que corta Zurique, lá na Suíça, e que marcou a visita do Dong Jun Lin, né? O cara por trás da PATH, em uma das suas idas, ou pelo menos desde a sua primeira ida, ao país de origem da ON. O processo de desenvolvimento desse cabidal foi registrado bastante e tem várias imagens que vamos mostrar aqui, que mostram um pouco do que esteve por trás desse desenvolvimento. É isso. Então, aqui na tela, vocês devem estar vendo vários prints, várias coisas que o próprio designer, outras pessoas envolvidas no projeto, publicaram desse behind the scenes, né? Do que esteve por trás, até chegar nesse resultado aqui. E boa parte dessas coisas, a gente acaba identificando só de bater o olho, né? Basicamente, como a gente disse, o modelo escolhido foi o ON Cloud Monster 2, que é um tênis que a gente já falou aqui no nosso canal, saiu o vídeo unboxing dele há pouquíssimo tempo. E no podcast também, né? E ele também apareceu no podcast que você participou. Então, tem pequenos aprimoramentos em relação ao Cloud Monster 1, então muda um pouquinho a construção do solado. Mas, em geral, é tudo bem parecido com o Cloud Monster, que já fez bastante sucesso quando foi lançado a primeira vez. E as grandes mudanças estão, basicamente, nessa construção do cabedal, né? Que é o que a gente falou, que tem muito a ver com esse DNA da PAF. Então, ela sempre explora muito materiais tecnológicos. E esse lance do right, center e left, basicamente de direita, centro e esquerda, eles são sempre explorados através de diferentes cortes, de diferentes construções, como eu falei, né? Então, tem essa brincadeira com materiais, com fazer uma peça que seja mais conservadora, então mais próxima, talvez, de uma alfaiataria, de um negócio mais sério, que estaria no espectro da direita. Enquanto o do centro, ele consegue brincar um pouquinho mais com a silhueta, com esses cortes, com esses moldes. E as peças que estão dentro desse espectro da esquerda, o left, sempre identificado ali na etiqueta, ou em alguma outra parte, ela tenta dar uma revolucionada mesmo na parada. Então, tenta apresentar uma nova proposta, aquela peça que poderia ser simples, mas que deixa de ser. Então, tem muito corte a laser, muita coisa com silhuetas mesmo, diferente, com caimento bem diferente. E acho que o tênis, ele é uma boa mistura disso tudo, né? Mantém quase conservador a cor do tênis, a sola também, tudo numa mesma cor, o cabedal, tudo na mesma cor. Porém, quer dizer, quase tudo na mesma, né? Tem uma discussão aqui nossa... Que já rolou, né? De, tipo, quais são as cores de cada um dos tênis. Mas, enfim, eles fazem essa brincadeira, e o resultado, pra mim, é digno de top 10 do ano, pelo menos por enquanto. Pra mim também. Gostou bastante. Qual que você gostou mais? Do preto. Então, os dois, como a gente falou, tem esse lance meio monocromático, né? Então, no preto, ele é praticamente inteirinho preto, all black, mas ele tem algumas mudanças. Por exemplo, aqui na entressola, tem duas densidades, dois materiais diferentes que constroem o solado. E nessa porção dianteira, o preto não é tão preto, e ele acaba puxando pra um azul marinho, bem escuro. Então, pra quem, talvez na câmera, não sei se vai pegar perfeitamente essa diferença, mas existe uma diferença tonal aqui nessa parte, e me arrisco a dizer que nos cadarços também. Então, é um toque bem de leve, e que ajuda a construir essa imagem do tênis, que pra mim é incrível, assim. Tipo, os materiais aplicados, a forma como eles são aplicados, é muito legal. E você, sabendo um pouquinho dessa história, do lance do rio e tudo mais, você começa a entender a forma curvilínea do cabedal, as partes mais respiráveis ou menos respiráveis, de acordo com as áreas do pé mesmo, né? Que vão estar em contato com esse lugar. Então, aqui nas laterais, nessa lateral, do outro lado, na região aqui, ó, do toe box, e também nessa outra porçãozinha, você vê que as tramas são mais abertas, que os materiais são distintos, justamente pra favorecer ali o seu uso diário, pra que você não se incomode com o uso desse tênis. Porque é isso, eles são quase que um equipamento pro seu dia-a-dia, que ele oferece um visual, ao mesmo tempo, conservador, mas também bem revolucionário, desse ponto de vista de design, de identidade da marca e tudo mais. E dependendo do ponto de vista de quem vê, até extravagante, né? Exato, tipo, porque ele tem... Cara, eu acho que é... Poucas marcas com pouco conseguiram passar tão bem a sua identidade. Pra quem conhece mesmo que minimamente o trabalho da PAF, você consegue enxergar o que eles fizeram aqui. E... Cara, tem vídeo, tipo, que às vezes... Acho que esse é um dos vídeos que parece às vezes que a gente tá puxando muito saco por algum motivo especial, e não é. Realmente todo mundo gostou. Porque é isso, é muito com pouco. É tipo, o menos é mais, muito bem executado. E o seu aí, por exemplo, que cor que você fala que é, Camila? Cinza com verde. Ah, é a correta. Eu tenho que concordar. Cinza com verde. E tem gente que acha que ele é meio que puxado pra um bege, que é... Mas é isso, eles brincam com pequenas variações tonais que estão todas dentro da paleta de cores da própria PAF. Então, resgatando a caixa aqui, a caixa é quase inteira branca, né? Com o Post Archive Faction é escrito por extenso. Aqui o PAF e o login e o da ON. E quando você abre, tem essa seda num amarelo bem clarinho que as peças que a gente mostrou aí na tela, as jaquetas, que mostra bem essa forma como a esquerda, centro e direita são diferentes, né? Dentro desse conceito da PAF. Você vai ver que algumas das peças se aproximam muito dessa tonalidade. Então é isso, você vê que é tudo muito bem pensado e muito bem executado. É muito da hora, é muito tecnológico mesmo, poucas costuras, as partes onde tem costuras é muito bem feito, acompanha muito bem o design, é muito limpo. Cara, é muito da hora. Pra mim é top 10 do ano facilmente e arrisco a dizer que dificilmente a ON vai conseguir se superar nos seus lançamentos desse ano com isso aqui. Então, se você está do outro lado da câmera e show que não é nada demais, se você tiver a oportunidade de ir em alguma das lojas que recebeu esse lançamento aqui, vá lá, tente garantir um dos últimos pares porque ele praticamente esgotou na grande maioria porque vale a pena. É um tênis muito, muito, muito da hora. E acho que é isso, você tem alguma coisa adicional a falar? Não, acho que é basicamente isso e se você se interessou por uma dessas duas cores, elas já estão disponíveis na loja e no site da ON por R$ 1.399,90. É isso, também chegou na Guadalupe Store, não lembro, acho que não chegou em mais nenhum local além desses. Como ela falou, o valor é esse, quase R$ 1.400 e pouquíssimos pares disponíveis, mesmo que ele tenha chegado aqui nas grades masculina e feminina. Chegou nas duas formas, então os produtos estão até cadastrados como masculino e feminino. Então vale a pena dar aquela olhadinha. Teve também tamanhos intermediários, 42,5, 41,5. Isso favorece bastante algumas pessoas que estão ali nesse meio do caminho. E bom, acho que é isso. Eu indico fortemente a compra. Eu não comprei por alguns motivos aí, mas gostaria muito de ter um par desses tênis de um de cada porque os dois é até difícil de escolher que são muito da hora. E bom, acho que é isso. Vamos para aqueles recadinhos finais de sempre, que é se inscreve no canal, clica no like ali, joinha pra cima, sempre. Não esquece de deixar o seu comentário também. Fale o que você achou desse tênis, dessa colaboração, se você já conhecia o trabalho da ON, já conhecia o trabalho da PAF, principalmente, se você achou legal, segue ela lá porque realmente é um negócio que vale a pena você se manter antenado porque é bem da hora. Não esquece que Snickers.br está presente como site, Twitter, LinkedIn, grupo no Telegram e vários outros lugares. TikTok, enfim, em breve estaremos dominando cada vez mais o mundo com a ajuda dela, inclusive. É isso? É isso. Gostou de gravar o seu primeiro vídeo? Gostei. Então é isso, gente. Deixar um elogio pra Camila aí. Por favor, pessoal. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho